Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Espero muito que vocês gostem, né gente? O bebê é bom. A gente tá falando que o bebê é bom, mas não é dessa vez. A encomenda foi o abrindo, gente. Olha, eu vou pedindo que você clicou nesse vídeo aí, já se inscreva no meu canal. Pra não esquecer, gente, se inscreva, por favor, no meu canal. E a encomenda, gente, que chegou aqui, foi minhas panelas que eu tanto esperava. Eu abri aqui junto com vocês, vou virar a câmera, né, vou mostrar pra vocês. Vou medir tudo isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, vocês colocam nos comentários aí, tá bom? Gente, também, é sempre na descrição dos meus vídeos, fica o link do meu Instagram. Se você quiser me seguir por lá também, né, eu ficaria muito grata. Então, tá. Viu? Não se esqueça de deixar o seu like, né, comentar alguma coisa. Que gostou, que não gostou, mas, né, alguma dúvida que você tiver das panelas, do preço, de qual foi a loja. Aí vocês colocam nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. Então, pessoal, ó, essa foi a caixa, né, ó. Bem grande. Ela é grande, essa caixa, então eu vou abrir agora com vocês. Nem sei como é que tá, né? Então, pessoal, a câmera tava querendo cair, né, né? Tava querendo cair. Ui, gente. Ui, é muito, ó. Nossa, mas é muito. Mas é muito difícil de ter. Uai, tem muitas frisdeiras, gente. Meu Deus, eu amei. Gente, o que toda a minha semana é pequena, tá? Mas eu amei a panelinha, olha aqui. Eu vou só colocando aqui na mesa, né, tirando de uma por uma. E aqui também, gente. É, olha aí, ó. Ah, o teflon dela. Olha o tanto de frisdeira. O teflon dela, gente. Assim, ó, é uma qualidade boa. Qualidade boa. Tem as melhores, tem as ruins e tem essas, entendeu? Eu gostei muito. O cabão não é aquele cabo grande, porque eu também não gosto de panela cabo grande, mas fica bem assim, passando o fogão. E aí, quando a gente passa, derruba a panela. Não gosto. Então, gente, olha. Essa aqui vai ser bom pra mim fazer um beijuzinho, né? Um tapioca. Por quê? A frisdeira daqui de casa, deixa eu também aqui. Então, se eu fiz, quando eu faço beiju, sai do tamanho da minha cabeça. Então... Ai, gente, que gracinha é essa? Olha aqui. É muito pequenininha ela aqui, gente. Mas eu amei que vem todas, vem com tampa, ó. Gente, olha o tamanho da frisdeira minha. Ó, ela é muito grande. Olha o beiju desse tamanho. Gente, essa aqui é a panela surpresa, tá? É a última. Ó. Tá as forno, Júlia. Tem forno? Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Gente, olha o final. Não, gente. Eu quis comprar essas panelas. Porque as minhas panelas, daquelas antigas, entende? Ai, elas ficam... Eu já falei que uma vez vai em algum vídeo aqui. É... Que elas ficam folgadas assim. Uhum. Pega. É, que elas ficam folgadas assim. Ai, as moscas ficam querendo entrar. Então, essa aqui, ela trava mesmo, ó. Ela... Ela fica muito boa mesmo, hein, Lívia. Olha o tamanho dessa panela. Ela é de onde essa aqui. Ai, eu tô muito feliz. Gente, com o cafezinho. É, isso é o leite. Gente! Eu tô muito feliz. Meu Deus, eu tô com o cafezinho. Essa aí é de fazer o que? Eu ouvi, hein. Ai, eu ouvi. Ai, era muito engraçadinha. Gente, mãe, eu amo treming minhatura. Essa vai ser a minha panela de arroz, eu acho. Mãe, eu amo treming minhatura. Gente, eu amei. Por quê? Porque além dela ter anti-aderência, né? A tampa dela, gente, é muito boa. Muito boa mesmo. Parece que veio uma meia amassada aqui. Tô querendo ver aqui primeiro. Não é possível, hein? Será que a minha de arroz e a mosca vai continuar entrando? Meu Deus do céu. Ô, mamãe, ô que tamanhinha essas aqui de fofinho. Olha aqui, filha essa. Eu não falei isso que é de frigideira. Não é frigideira, não. Esse aqui já é outro. Esse aqui já é de feijão. Gente, uma forminha pra fazer o bolo. Pega a mamãe pra sair. Gente, esse aqui veio com um pouquinho de arranhada aqui, ó. É, mas fazer o quê, né? Olha a forminha de bolo, gente. É, a forminha, se ela é um pouquinho... Não pode nem cair, que ela amassa um pouco, ó. Ó, gente, agora a coisa surpresa. Tanta verão. E quando ela quiser forma também. Olha aqui o brinde que eu ganhei, gente. Olha aqui o brinde. Tem que ir aquelas encostas, encostas conchas, né? Deixa a concha aqui encostadinha pra não bagunçar, né? Deixar a gordura velha na forma aí. Tem que ir com a pontinha. Ô, mãe, a gente fala que é em bolo bem quadradinho mesmo. Redondo. Bem redondinho. Olha aí a forma redonda, gente, tá? Apresentou a forma dessa. Eu achei que essa aqui, ela parece que é mais forte do que essa. Essa aqui, ó. Essa aqui parece que é de plástico, não sei. De plástico. É de plástico. Então é assim, gente. Olha a minha panelas. Gente, olha aqui, ó. Veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis panelas. Aí, três frigideiras, né? Nove, dez. Com o copo de leite, o fervetorzinho de leite, né? Tudo no antiderente, gente. E mais as minhas formas, ó. Três formas. E esse aqui, gente, ganhei até brinde, ó. Esse aqui foi meu brinde. Que a gente colocou a concha aqui em cima, né? Esse aqui é o brindezinho que a Chopi dá. A loja, né? Da Chopi. Então é esse, gente. Olha, esse foi o vídeo. Eu amei as minhas panelas. Eu escolhi preto, porque aqui em casa eu não quero ter cor na conzinha assim, não. Porque eu tenho um pouco verde, eu tenho um pouquinho amarelo, eu tenho um pouquinho preto. Preto. Então, eu optei mais pelas panelas pretas. Gente, é muito bonito, ó. Só esse aqui, gente, que veio um pouquinho arranhado aqui desse lado de cá, ó. Mas foi coisa pouca. Mas tava valendo, gente, né? Um tanto de panela desse de uma vez só. Gente, aí nem falei, né? Aí seis panelas. Nove. Com as frigideiras. Dez, onze, doze, treze peças. Eu comprei o joguinho de treze peças. Gente, amei essa roupinha também. Bonitinha, né? Elas. Amei, amei mesmo. Só achei essa aqui um pouquinho mais fraca, assim. Parece que ela é bem mais fina do que essa redonda aqui e essa outra. Mas tá valendo, né? Pessoal, como eu disse, eu vou medir, ó, pra vocês. Dentro e adentro, né? Vinte e um. Essa maior tem vinte e um, ó. Vinte e um. Eu comprei, gente. A gente vê a medida lá quando a gente vai comprar, viu? Então eu já sabia que a panela não era muito grande. Aqui em casa a gente somos... Nós somos três, então... A panela que a gente cozinha, a roja, é desse tamanho mesmo. Só porque é daquela de alinho batido. E eu preferi essa que tem tampa aqui, né? Aí essa outra. Vinte e um também, porque é essa aqui. Essa que chama panela, né? Essa aqui é caçarola. Aí vem outra panelinha de dezoito. De dezenove, gente. Dezenove. Aí vem uma de quinze. Deixa eu medir aqui pra vocês. Uma de quinze. Aí vem uma de... Dezessete. Vem uma de... A outra também de dezessete. Que é uma panela da caçarolinha, né? Aí esse copinho aqui, gente. Eu acho que ele não mede em quantos litros vem. Mas deve ser um litro, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Quinze. Quinze. E as minhas formas, gente. Eu amei elas. Eu acho que dá pra fazer uma máscara aquelas que vem preparada. Não tem? Aqueles pacotes. Eu acho que dá pra... Tranquilo. Dezenove. Assim. E de comprimento. Vinte e oito. Dentro e adentro. Não é que eu tô medindo. Dentro e adentro. Não tô medindo as águas, não. E as frigideiras, gente. Elas não são grandes também. Assim. Ó, essa aqui mesmo é a de ovinho, ó. Quatorze. Essa aqui. Essa aqui. Dezoito. E essa aqui, gente. Vinte. As frigideiras, viu? Então é esse, né? Eu medi pra vocês aí. Porque a gente tem muitas dúvidas. Então, você pega uma régua. Pega uma vinda dessa aqui. Qualquer uma fita, gente. Médio. O tamanho das panelas que você esquece. Tem gente que compra e se engana, né? Eu não comprei enganada. Eu já sabia a medida delas. Então, é isso. Então, pessoal. Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas, né? Porque tá tudo aí. A medida tudo certinho. Se você tem interesse também. Vale a pena a gente comprar o jogo lá. Pela Shopee. Não esquece de deixar o seu like. Comentar, né? Se você tem alguma dúvida. Compartilhar com sua família. Com seus amigos. Roda as minhas playlist pra me ajudar, né? A bater as horas que o YouTube pede. Então, é isso. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.